Oi gente, sexta-feira chegou meio dia 16, estamos ao vivo direto de São José do Rio Preto. Já começo logo de cara pedindo desculpas pra você que eu tô com essa voz horrível. Dois dias de reprise, fiquei bem ruinzinha, tô com uma inflamação na minha traqueia. Então, hoje já tô melhor, graças a Deus, mas não vou ter aquela energia na voz de todos os dias. Mas ó, a energia tá aqui dentro de mim, tá? Só não tá na voz, você não tá conseguindo ouvir, mas ela tá aqui junto comigo todos os dias. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez com o SBT e você. E o programa de hoje tá muito bacana, principalmente pra você que teve seu bebê agora ou conhece alguém que teve bebê. A gente vai tirar todas as dúvidas a respeito da amamentação, a respeito também das mamadeiras. Quando que pode usar mamadeira? Que mamadeira que eu uso? Será que tem validade, né? E também a importância dos direitos da mamãe que ainda tá amamentando e trabalha fora de casa. Além disso, a gente vai ter música boa com o Nazar, que veio pra cá gravar o show dele, Raizeiros, muito legal o DVD. A gente vai tocar música boa, Raiz, pra você hoje, sensacional, imperdível. E antes disso tudo, a gente do SBT Interior tem um compromisso muito grande com você que tá em casa na escolha do voto. O voto, gente, faz toda a diferença e tá aqui, ó, nas nossas mãos. E a gente usa o nosso espaço pra tirar também as suas dúvidas a respeito dos candidatos. Então, a gente vai começar nosso programa assim. Eu vou bater um papo agora, muito gostoso, com o Mário Covas Neto. Ele é pré-candidato ao Senado e também Cauel Lotte, pré-candidato a deputado federal. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Prazer é tudo meu. Prazer, Cauel, mais um dia você aqui, nosso amigo. Ah, muito obrigado e sempre um prazer estar aqui, Mira. Obrigada, gente. É isso que eu falei, a gente tem sempre um compromisso aqui, Mário, de passar pra quem tá em casa os dois lados de quem está como pré-candidato, né? Você já passou o seu lado político agora, os seus compromissos políticos no jornal com o Casa Grande. Agora eu quero saber um pouquinho mais de você, da tua vida pessoal, do teu lado como Mário pai, Mário chefe de família e tudo mais. Começando, que eu não posso começar diferente, né? Que você tem a história do seu pai, eu lembro dele, era adolescente, criança, tem uma imagem muito boa do seu pai. E eu queria saber o que mais ele te ensinou de importante que você vai levar pra tua vida toda. Não só no lado profissional, que ele deu muito exemplo, mas principalmente como pai. Ah, eu acho que integridade, eu acho que no caso dele, você... Meu pai era uma pessoa de muita coragem, não é raro as pessoas citarem exemplos de episódios da vida política dele. E sempre o exemplo é vinculado a um ato de coragem mesmo, de alguém que, de fato, ele era assim. Mas ele tinha coragem não pra fazer o enfrentamento simplesmente porque ele gostava do embate, não. É porque os argumentos, ele procurava os argumentos a favor e contra, e é no embate que ele conseguia isso. Então, muitas vezes eu vi situações, por exemplo, você tinha um piquete, porque ele foi prefeito de funcionários públicos, ele ia lá no piquete pra discutir com a pessoa o ponto de vista. Isso é uma coisa, é um ensinamento importante, é de você ter convicção, ter certeza e enfrentar os problemas de frente. E como é que a gente mantém esse foco pra sustentar uma opinião, como ele tinha? Ia de frente lá, conversava. Agora, tem muitas vezes que as influências são muito grandes, né? A gente conversa sempre aqui com o Cauel, de todos os lados, como que não deixar se influenciar e manter o foco na opinião? Não, não, não. A influência é se deixar influenciar. É simplesmente você acreditar naquilo que você está defendendo que é o melhor caminho. Não, não, não. Você tem que ter a humildade de saber que você não é dono da verdade. E que, portanto, a verdade alheia pode ser uma coisa até mais correta. O debate é importante exatamente por isso, que se permite que as pessoas coloquem seus posicionamentos. E aí, nesse momento, se o posicionamento com quem está falando for um posicionamento mais convincente, mais apropriado, por que não você ter a humildade de reconhecer e, a partir daí, mudar a sua opinião? Não há nenhum problema em relação a isso, não. Eu acho que o viés é democrático, não o viés autoritário. Perfeito. Quando é encarado assim, é mesmo, né? Não tem jeito. E, Mário, eu vou fazer segunda-feira um programa perguntando para as pessoas se dinheiro traz felicidade. Cauel também, vou te perguntar isso. Porque daí a gente foi pesquisar e a gente viu que os países mais ricos, eles não são, não fazem parte da mesma lista dos países mais felizes, né? Você acha que esse pensamento, que o dinheiro traz essa felicidade, é verdadeiro? Olha, eu não sei. Eu li, outro dia eu recebi uma coisa engraçada, porque diz o seguinte, dinheiro não traz felicidade quando é pouco. Mas eu não sei, eu acho que uma coisa não tem atrelado a outra. A felicidade é um estado de espírito. E você pode ser feliz sem recursos materiais. Dá para ser feliz? Dá. E você vê gente infeliz, com todo, tem todo o conforto do mundo, e mesmo assim é uma pessoa que sofre com depressão, sofre disso, daquilo, os problemas familiares, sentimentais, etc, não vão bem. Então, eu acho que uma coisa não está muito atrelada a outra. Agora, é óbvio que o dinheiro proporciona prazeres. Conforto. Conforto. Não necessariamente felicidade. Você acha, Cauê, que tem uma receita da felicidade aí? Eu acredito no seguinte, o dinheiro é importante, mas a felicidade, como bem colocou o Mário, ela é de dentro pra fora, né? Eu me lembro quando comecei minha vida, tinha muito pouco e era muito feliz. Então, não podemos amarrar. Agora, também, não podemos dizer que o dinheiro não é importante pra trazer o mínimo, né? O sustento da família, a manutenção, o conforto. Mas são duas coisas distintas, né? Agora, se a moeda nacional fosse a felicidade, qual o trabalho que deixaria vocês ricos? Poxa, que pergunta. É esse que vocês estão mesmo? Ou vocês mudariam? Ah, eu não sei. Olha, eu pra ser, eu sou hoje um vereador de São Paulo, sou homem público. Eu relutei muito em ser. E relutei porque eu tinha muito receio de não poder corresponder adequadamente aquelas pessoas que votam na gente. E votam com uma esperança de que você possa corresponder a um determinado objetivo. Eu tinha muito receio nisso, de não ser capaz e, portanto, não ser feliz. Eu acho que hoje a minha atividade me traz felicidade. Não é a felicidade material, é a felicidade de estar confortável. Eu acho, e a população te dá essa resposta. Quando ela te reconhece, por exemplo, eu passei por um processo de reeleição e aí tive mais votos na reeleição do que tive na primeira. Isso me dá um certo conforto. Caminho é certo. É, que o caminho pelo menos não está errado. Isso traz uma certa satisfação, uma certa felicidade. Não sei se eu seria rico fazendo isso, sinceramente, não sei. Mas também, não sei, eu acho que ser feliz, fazer o que você gosta, com empenho, com vontade, com amor, eu acho que é o que é mais legal. Se estivessem na mão de vocês a possibilidade de mudar o mundo, olha que resposta, hein? Por onde vocês começariam? Qual seria o princípio disso, Cauel? Não, eu tenho, eu sou um super-homem, eu vou mudar o mundo, eu vou acabar com os problemas, eu vou fazer do jeito que eu sempre quis. Eu acredito que diminuir as diferenças sociais entre as pessoas, onde o mundo fosse melhor para todos, todos tivessem uma condição mínima de sustento para a sua família, de uma educação, de uma saúde. Eu acho que seria um caminhão assim, né? É trabalhar o quesito da harmonia da sociedade, né? O conceito de todos somos iguais, todos devemos ter os mesmos benefícios, as mesmas oportunidades. Então, seria esse propósito que eu buscaria. Você também, né? Eu concordo, eu acho que é por aí, sim. Do ponto de vista macro, é isso. Agora, tem algumas coisas que são sentimentos, são atitudes, que eu eliminaria a inveja completamente, eliminaria a ambição completamente, porque eu acho que isso são sentimentos que levam a uma discórdia e a uma desarmonia muito grande. Tá bom. E para a gente finalizar, você tem a tua filhinha, né? De três aninhos. Manuela. A Manuela. Os outros filhos seus são adultos já, né? Sim, sim, sim. Se você tivesse que dar um conselho só para a Manuela, um só, para ela seguir para a vida toda dela, qual seria? Para ela não esquecer do pai dela, né? Para ela não esquecer do pai dela estar aqui, para beijar o pai, abraçar, bem gostoso e tal. É a família, então. É, é uma delícia, né? Você ter filhos é uma delícia. Ainda mais nessa idade, três anos de idade, eu não consigo hoje pensar nela adulta. Eu só consigo pensar nela pequenininha. Eu quero ela assim. Tá certo, tá certo. Você também, Cauê, você também tem filhos pequenininhos? Também só consegue ver eles assim hoje. É verdade, é verdade. O conselho que você daria para eles, se tivesse que dar um só, falar, filho, esse aqui que você vai levar para o resto da sua vida. Primeiro é sempre buscar orientação e sabedoria de Deus e olhar o próximo considerando como se fosse a si mesmo, né? Aham. Eu acho que esse é o caminho. Perfeito. Se colocar no lugar do outro é sempre importante, né? Uhum, perfeito, é isso aí. Sem dúvida nenhuma, se você conseguir tomar as suas atitudes em função do que o outro está pensando, do que o outro, pensando não. De como o outro reage a isso, eu acho que as coisas iriam ser bem mais fáceis. É verdade, é verdade. De coração aberto, né? É. De coração aberto, sem olhar para o próprio umbigo. Exato. E preocupado com o que, com o sentimento alheio, né? Isso, às vezes, as pessoas passam por cima disso, né? E uma boa modinha sertaneja, raiz gostosa de ouvir. Mexe o coração da gente também, não mexe? Então, vamos ouvir agora. É isso aí. Então, eu quero agradecer a vocês dois por estarem aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa sorte, bom trabalho. Muito obrigado, amiga. E convido a ouvir uma música boa, de qualidade, dá licença. Porque eu tenho aqui comigo o Nazar. Ele veio aqui no show Raizeiros dele, maravilhoso. E aí, querido, seja muito bem-vindo, viu? Um prazer é meu, Bia. Muito legal. Gostou da entrevista? Maravilhoso. Você ficou pensando nas perguntas, nas respostas? Eu fiquei pensando aqui. Que perguntas, né? Não é? É, que perguntas. E que respostas também. Foi, foi. Ela... Acho que eu filosofei muito. Só a voz, né? Que eu tô vendo que realmente esse tempo, né? Faz com que a gente... Dá bem certeza. Mas a energia tá aí, é isso. A energia tá aqui. É, gente. A voz tá quietinha. Porque se eu gritar, ó, não sai. É, os agudos ficam, né? Os agudos não saem. Eu passei por isso. Você já tem que ficar meio assim, meio ronquinha. Imagina você, então? Você cuida da voz? De que jeito, sabe? Olha, muita hidratação. Água, né? É. É água. É, coisa que eu não faço. Não fumar, não beber, né? E água. Água. Tem várias... Várias crendices, né? Vários costumas, mas é água. A gente vai fazendo de tudo, né? Água e um pouquinho de maçã, sempre. Mas é hidratação, né? Maravilhoso o teu show. Não consegui porque eu tava de cama. Então... Por causa disso. Fui convidado. Foi uma pena. Mas como é que foi a gravação do DVD do show Raizeiros? Foi uma bênção. Graças a Deus. Foram três dias de... Entre a estrutura, desmontação, montar toda a parte de equipamentos, né? E no dia... E ontem, 11 de ontem, fizemos a gravação. Foi uma bênção. Tudo deu certo, graças a Deus. Que bom. O público tava maravilhoso. Você não teve como estar. Tá, mas tava lá de coração. Mas... Obrigado pelo convite, pelo carinho de estar aqui hoje, podendo falar desse trabalho. A gente tá na estrada com esse show há cinco anos. Legal. E poder eternizar ele através de uma gravação é um sonho. E que se tornou realidade agora. Dentro de mais alguns dias a gente vai ter ele pronto aí para que a gente possa demonstrar esse trabalho. Que... Não digo um resgate, mas uma releitura, né? De basicamente 100 anos da nossa história, né? E cada música, hein? Cada música maravilhosa. O Brasil é muito rico, né? Muito, muito. O Brasil é muito rico musicalmente. Não pode deixar pra lá. Isso mesmo. Então a intenção é essa de... Então eu tenho prazer de ouvi-lo aqui no SBT e você. Fica à vontade. Vamos fazer uma das músicas mais premiadas. É... Rádio Nacional na época, né? Ela teve o maior prêmio. O Oscar da música. Uhum. Prazer em fazer aqui com vocês. Vamos lá. Vontade. Nazar. Aqui no SBT e você. Vai levantando poeira, poeira vermelha, poeira, poeira do meu sertão. Vai levantando poeira, poeira vermelha, poeira, poeira do meu sertão. Pois sei que quando eu morrer, meu corpo irá para o chão, se transformar em poeira, poeira vermelha. Poeira, poeira, poeira do meu sertão. Vai levantando poeira, poeira vermelha, poeira. Meio dia e 34, já voltei. Agora, olha, você aí de casa está preparado para essa festa toda, né? A torcida para a Rússia 2018, ó. Curtiu os jogos do Brasil. Então você não pode deixar de dar uma passadinha nas lojas das Casas das Linhas, tá? Em uma das lojas, Casas das Linhas. Vê só o recado do meu amigo Mário Bros para você. Rússia 2018. Vai torcer para o Brasil? Então vem aqui buscar os acessórios na Casas das Linhas. Tem tudo e mais um pouco para você, viu? Ó, aqui tem bandeiras de todos os tamanhos, chapéus, bonés, conetas, máscaras, bandeirolas, balões e camisetas. E ó, aproveita que o preço está bem legal e você para torcer para o Brasil, vem aqui comprar os acessórios na Casas das Linhas. Agora vamos falar de festa junina? Falou em festa junina? Casas das Linhas. Aqui você vai encontrar espantalhos, painéis decorativos, tem vestidos adultos e infantis, tem camisa xadrez, tem chapéu de palha, tem tiaras customizadas, balões, arco-íris, tem juta natural, tem tecido de chitão e muito mais para deixar a tua festa muito mais completa. Aqui no Calçadão da Marechal, tradicional, são mais de 60 anos no mercado, a Casas das Linhas em Berigo. E também, hein, lá na Saudade 589. Aproveita, a qualidade está aqui, festa junina, Rússia 2018, na Casas das Linhas. Você viu só que legal comprar na Casas das Linhas, gente? É a tradicional loja de armarinhos de Arasatuba e toda a região. Então vai lá, não perde mais tempo, fica no Calçadão da Marechal Deodoro, número 125, bem no centro de Arasatuba. E tem loja em Berigui também, na Rua Saudades, número 589, bem no centro da cidade. Aproveita e corre para lá, tá bom? Bom, agora a gente vai começar o nosso assunto de hoje, um deles, né, que é a amamentação. A amamentação causa muitas dúvidas nas mamães, né, que principalmente as de primeira viagem, que não sabem se estão amamentando corretamente os bebês. Então, todas essas perguntas pode mandar para mim hoje aqui, porque eu vou bater um papo agora com a Thaís Silva, que é enfermeira e sabe tudo de amamentação, inclusive dá os cursos também, que a gente já vai falar já já. Tudo bom, Thaís? Tudo, e com você? Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, muito obrigada. A mamãe está lá em casa amamentando o nenê, nunca fez isso na vida, né, eu lembro a primeira mamada do meu filho, como foi, e a cabeça da gente enche de dúvidas a respeito se a gente está fazendo a coisa certa, né? Isso. Você acha que isso é bem instintivo da mãe? Sempre dá certo, vamos dizer assim, para a gente já descaracterizar esse medo inicial? Nem sempre dá certo, né? Ah, meu Deus, pensei que se fosse falar que dava. Nem sempre dá certo, porque assim, tem a questão cultural também, o medo de amamentar, a insegurança, quando o bebê nasce ele vem para mudar toda a rotina da casa, né? Então assim, tudo isso pode abalar um pouco o emocional da mãe e a amamentação emocional é assim, 100% ligada. Então assim, pode dar certo ou pode não dar certo, né? Sempre procurar uma ajuda que é importante. Aquele negócio das mães fazerem dieta durante a amamentação, engordou um pouquinho na gravidez, aí chegou na amamentação, quer segurar um pouco a comida e tudo mais, interfere? Ela pode fazer uma dietinha? O ideal é não fazer, não ter nenhum tipo de alimentação, dieta restritiva, né? Sim. É uma alimentação balanceada, equilibrada, né? Com várias variedades, sempre comer bem a cada 3 horas, né? E restrição alimentar, tem alguma que... Eu lembro quando eu estava dando mamar, me falaram tanta coisa, não pode comer chocolate, não pode comer pimenta, não pode comer alguma coisa forte demais, porque tudo isso passa pelo leite e o nenê fica com cólica. É verdade isso, Thais? Bom, cólica o bebê vai ter, independente da alimentação da mãe, ele vai ter. Então a cólica dura aí de 15 dias até uns 3 meses mais ou menos, independente da alimentação ele vai ter. Uns com mais intensidade, outros com menos intensidade. A alimentação da mãe, o que é legal? Evitar coisas que geralmente a gente já evita na nossa dieta, né? Então os refrigerantes por conta do gás, né? Chocolate, é legal evitar qualquer tipo de cafeína, então o café, refrigerantes com cola, isso é legal evitar. Desde a gravidez, né? Desde a gravidez, já pode dar uma cuidadinha. Ó, tem recadinho aqui no meu WhatsApp. Oi, Mira, tudo bem? Você lembra de mim? Eu sou a Vivian, minha bebê nasceu. Ó, que legal, Vivian, lembro sim. Vou prestar bastante atenção nesse assunto amamentação. Beijos, minha linda... Não, ela pôs beijos. Minha linda mama muito. Ó, que gracinha. Então tá tudo bem, né? E a Cleide de Coroados também tá falando que eu tô linda hoje. Cleide, obrigada, viu? Um beijo grande pra você, tá? Agora, a mamãe que tá em casa e tá acostumada a usar um adoçante, tem essa dúvida muito grande, ou coisas light ou coisas diet, você falou que não pode nenhuma alimentação restritiva, mas ela pode tirar o açúcar pra tentar voltar ao peso ideal e substituir? O ideal é sempre conversar com uma nutricionista, né? Essa fase de amamentação é uma fase que o organismo exige um pouco mais da mãe, né? Que o organismo trabalha um pouco mais, o metabolismo. Então, assim, é legal pegar uma dica com uma nutricionista. E o nenê que não pega o bico? Aquela coisa. Ai, meu nenê não pega o bico, não pega o bico, a mãe tem o biquinho meio invertido, aquela coisa toda. Tem que também pedir ajuda? Ou ela... Como que ela procede dentro de casa, Thais? Ela pode... Você pode dar uma dica agora pra ela tentar? Claro, claro. Quando o bebê nasce, nem sempre ele sabe mamar corretamente, né? O bebê nasce com aquele reflexo de sugar, mas ele não sabe mamar. E a mãe, mesmo que seja o segundo, o terceiro filho, ela também não sabe amamentar. É diferente, porque cada bebê é um bebê. Então, assim, não tá conseguindo, é importante procurar uma ajuda o quanto antes. Não deixar as coisas, às vezes, chegar a um ponto mais avançado, de peito machucado, do bebê não conseguir pegar. Enquanto isso, você vai oferecendo de outras formas, né? Leite pro bebê e procurar uma ajuda. Eu acho que pra gente resolver em casa é mais difícil, né? Por isso que tem lá o Beabá Bebê da Unimédica, a gente já faz atendimento de amamentação e tal, e pode auxiliar naquilo que for necessário pro bebê. Procure a ajuda do seu médico, do pediatra, quem cuida do bebê, ou seja, alguém, logo de cara, não pegou, logo de cara. Às vezes, no próprio hospital nasceu, já percebe, né? A hora que nasce, o hospital já tá ali, né? Tem a enfermagem toda pra apoiar, pra auxiliar na amamentação. Você falou da questão do bico invertido, né? Aquele bico que as pessoas falam que é pra dentro. O bebê consegue abocanhar mesmo assim, dessa forma, mesmo aquela mãe que, aparentemente, ela não tenha bico. Porque quem vai formando o bico é o próprio bebê. Conforme ele vai sugando, o bico ele vai formando. Perfeito, tá? E você sabia que existe um banco de leite humano? Sabia, né? Ele atende, gente, recém-nascidos, em que a mãe não tem a produção de leite suficiente. E a gente foi lá dar uma olhadinha como é que tá o banco de leite nos dias de hoje. Bom, o banco de leite humano, ele é responsável por captar doadoras. Nós pasteurizamos esse leite, ou seja, ele recebe um tratamento térmico aí. E distribuímos o leite pasteurizado e processado com controle de qualidade. Pra ser doadora de leite, a mulher precisa estar amamentando o seu bebê ou então fazendo a extração do leite. Que é a retirada do leite por meio ou de bombas ou manual mesmo. Ser uma pessoa saudável, tá? E ter realizado nos últimos seis meses os exames de hepatites, HIV e sífilis. O cadastro dessa doadora, ele pode ser feito por telefone. Nós oferecemos o frasco pra coleta e as orientações de como coletar. Em São José do Rio Preto e Mirassol, nós buscamos uma vez por semana o leite que essa doadora coleta no domicílio dela. E deixa lá congeladinho. E deixamos um novo frasco pra ela continuar a coleta. O destino desse leite são para os quatro hospitais do município, pra bebês que estão em estado crítico, internados em UTIs neonatais. O leite materno é o primeiro e o mais importante alimento pro bebê. Ainda mais pro bebê prematuro que tá ali nesse processo de recuperação da sua saúde. Então é muito importante que as mamães que estejam alimentando os seus bebês, que tenham esse excedente do leite e que possam doar um pouquinho desse leite, ajuda a salvar a vida desses bebês. Aí é só ligar pro banco de leite humano no telefone 3214-3422. Ela pode comparecer pessoalmente aqui no banco de leite, que fica na Avenida dos Estudantes, número 1886. Ou então, se ela verificar nossa unidade móvel no município, nos hospitais ou nas unidades básicas de saúde, que nós também temos a unidade móvel que faz esse trabalho de captar doadoras, ela pode fazer ali o cadastro e receber as orientações e também doar. Tá vendo só, mamãe? Se você tem aí muito leite, nenê já mamou e ainda sobra leite, você pode ajudar outros nenenzinhos. Que legal, né? Então aproveite e pegue mesmo o telefone, ligue no banco de sangue, porque uma doação sempre é boa, né? Qualquer doação é boa, né? Desculpa, banco de leite, porque qualquer doação é boa, né gente? De leite mais ainda, né? Ó, daqui a pouco eu vou conversar com você, Thais, a respeito das mamadeiras, porque também é outra polêmica, né? A mamadeira. Dobra minha criança, não dobra minha criança, que bico que eu uso, que tamanho de mamadeira, tem um monte de dúvida, né? Tem, muitas dúvidas. Daqui a pouco eu volto, combinado? Vai, só. E gente, ó, nosso WhatsApp tá assim, 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 de perguntas, assim, assim, assim de beijos, porque esse realmente é um assunto que gera muitas dúvidas e polêmica também, né? A respeito da mamadeira. Então é o seguinte, quero lembrar vocês que a hora que acabar o programa hoje aqui na TV, a gente vai pra internet, tá? Então já fica conectado lá no nosso Facebook, SBT e Você, ou no portal SBTinterior.com, que a gente vai continuar o programa pra responder as suas dúvidas na internet. Todos os profissionais vão continuar aqui comigo, semigra da TV pra internet pra gente continuar lá. Eu tô falando de outras profissionais, porque a gente vai tirar dúvida também sobre a licença amamentação com a advogada Marisa Marquiori, que já tá aqui também comigo. Tudo bom, Marisa? Tudo ótimo. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, Miriam. É sempre um prazer estar aqui. Obrigada. A mamãe já tá cheia de dúvida, já tá amamentando, já tá lá com a neném em casa e ainda tá preocupada de perder o emprego, né? Porque a mamãe que trabalha e sai pra ter o bebê, ela também tem o direito da amamentação. Como que funciona? Sim, ela tem. Ela tem o direito à amamentação e o período é de seis meses após o parto. Durante esse período de seis meses, ela, no caso, ela tem uma hora por dia para poder amamentar, né? Essa uma hora, ela é dividida em dois períodos. E, mediante isso, ela pode firmar, agora, estabelecido pela nova reforma trabalhista, um acordo individual entre a empregada e a empresa, pra poder ver qual é a melhor forma conveniente pra estabelecer esses períodos de descanso durante a jornada de trabalho pra poder amamentar. Então, vamos esclarecer direitinho. Tem a licença maternidade e a licença amamentação, são coisas diferentes? São, são coisas distintas. A licença maternidade são os 120 dias após o parto. E a licença, no caso da amamentação, é esse período aí que também compõe essa licença de seis meses, que acabam englobando também o período da licença maternidade. A maternidade acaba juntando tudo, né? Sim. Então, você falou que ela tem duas folgas pra ir amamentar essa criança. Sim. Dois intervalos. Dois intervalos durante a jornada de trabalho que compõe uma hora. Tá. Então, geralmente, o que a empresa faz? Acaba fazendo um, tanto a empregada quanto a empresa. Eles intervalam, geralmente, uma meia hora antes do início da jornada, ou até mesmo no término da jornada, e depende qual acordo vai ser feito entre a empregada e a empresa. Perfeito. E você continua aqui na internet com a gente também pra esclarecer as dúvidas, né, doutora? Claro, claro. Então, você aí já pode ir mandando pra gente, tá? Depois tem o conteúdo extra aqui pra gente debater os assuntos tanto de amamentação quanto também dos teus direitos trabalhistas, tá? E olha que legal, gente, a partir de hoje, nós vamos conhecer fatos inusitados e também curiosos sobre as Copas. É o Minuto Copa. Brasil! Brasil! Em 1930, aconteceu a primeira Copa e foi criada pelo francês Jules Rémet. O Uruguai foi o país sede e também campeão. Foi a única Copa que não teve eliminatórias. Os 13 únicos países que participaram foram convidados pela FIFA. Olha só, esse aí é o Minuto Copa e a gente vai ter uma entradinha dessa todos os dias. E olha, uma mais legal que a outra eu tô aprendendo bastante, viu? Você gosta de futebol, né, Zé? É, eu gosto de futebol. É, eu gosto de futebol. Gosta? Nossa, eu gosto de futebol. Que time você torce? Eu sou santista de coração. Cuidado, vou falar. Ah, é santista de coração. Santista de coração. Ah, que beleza. Muito bom. Sou corintiana, mas eu... É, nem tudo é perfeito. Eu tenho simpatia. Podia ser bonita, gostosa, inteligente ainda. Não tinha, nem tudo. Brincadeira. Nazar, tô sabendo que você é tenor, você é barítono. Isso, região de conforto, eu sou barítono, mas atuo também nos tons do tenor. É, basicamente, é uma das propostas que eu quis inserir também na linha do sertanejo, né? Que legal. É uma linha natural de canto. Então, faço essa mesclagem, por ser uma amante da música clássica e achar a música da nossa sertaneja, por ter vivido também essa experiência, muito rica. E eu acho que essa junção é muito legal. A gente chama de crossover clássico isso. É a hora que você começou a... Quando junta. É uma tessitura um pouco, né? Um pouco diferente, que é essa junção da música clássica com a popular, que eu acho fantástico. E a gente chama isso de crossover clássico. Pouco desfundido aqui no Brasil, mas é bem legal. Mais lindo. Porque é lindo. São duas propostas muito lindas, né? A música clássica e a música brasileira. Muito legal. E aí a Copa foi em 30, né? É. A música sertaneja raiz. A primeira foi em 29. Olha aí. A primeira gravação que você tem registro. Que bacana. Próximo, junto com a Copa quase, né? Então fique à vontade pra alegrar os nossos ouvintes. Pode homenagem ao nosso criado Tião, né? Vamos lá. Quem tem mulher que namora, quem tem muro embarcador? Quem tem a roça no mar, tu liça o mar que jenando. Eu tiro a roça do mar, tu liça o mar, tu liça o mar. E o burro embarcador, eu corto ele na espanha, e a mulher namora dele, mas se for e manda embora. No estado de Goiás, meu papó de estandar. No bazar do Val do Miro, em Brasília, eu souberã. No repique da viola, balancei o seu manhã. Vou fazer-me a retirar e despedir dos paulistãs. Adeus, que eu já vou embora, me olhar essa missão. Meio dia 53, já voltei. Estamos ao vivo de São José do Rio Preto. Hoje falando sobre a amamentação, sobre o direito da mamãe que amamenta e trabalha fora. Tem também na Azar, com música boa, sertanejo raiz. E hoje tem compromisso com você na internet. Acabou a TV, a gente vai pra lá pra responder suas perguntas, tá? Meu celular aqui não para de chegar a pergunta. A Thaís Silva, que é a enfermeira, agora vai falar com a gente sobre as mamadeiras, as polêmicas mamadeiras, né? Super polêmicas. Quando que a mamãe deve dar mamadeira pro nenê? Se puder evitar, em momento nenhum, né? São casos, assim, muito específicos. Às vezes o bebê não consegue mamar o peito e a mãe tem que saber que se introduzir a mamadeira, o sucesso com a amamentação cai bastante. Então, geralmente é um bebê que ele apresenta dificuldade pra mamar ao longo dos dias, não é de primeiro momento. Ao longo dos dias ele começa a apresentar uma dificuldade pra mamar o peito, porque pro bebê é mais difícil mamar o peito e eles têm preferência pela mamadeira, que é muito mais fácil pra eles. Sai mais rápido, né? Sai mais rápido, mais fácil, não tem trabalho nenhum, diferentemente do peito. Quando a mamãe vai numa loja, ok, precisou comprar mamadeira, Thaís, que é, acho que talvez a maioria dos casos, né, das mamães, chega uma hora que acaba migrando, mama no peito, depois intercala, vai com a mamadeira junto e tal. Ela chegou numa loja, como que ela escolhe a mamadeira, né? Tem muitas opções, né? Porque tem muitas opções, olha só, que bonitinho. Alguma dessas daqui é bem pra recém-nascido, assim? Que agora não lembro mais, né, gente? O meu já tem 18. Na verdade, sim, existem muitos bicos no mercado e o mais indicado é bico ortodôntico, tá? É o mais indicado. Tem muitos bicos, mas o indicado é ortodôntico. Não, é mais parecido com esse daqui, essa mamadeira verdinha. Que ele é mais achatadinho e ele tem um furo, ele tem um furinho. Ah, ele tem um furinho pra não dar aquele... Isso, ele sai um pouquinho do ar, né? Olha que legal. Então, esse é o mais indicado, que é o ortodôntico. A mamãe tem que pensar, então, no bico e não... No bico, não, na mamadeira. A mamadeira não interfere, então, tamanho, cor, não interfere. Mas o importante é escolher o bico, então tem que ser ortodôntico e respeitar a limitação de idade do fabricante. Então, tem de 0 a 6 meses, 0 a 3, depois de 6 a 1 ano, tem que respeitar essa fase. Então, pulou a fase, pulou o bico. Então, a mamadeira tem validade também. Tem validade, tá? O ideal é trocar a cada 3 meses a mamadeira. A cada 3 meses, mamãe. A cada 3 meses. Atenção. Por questão de higiene, né? Então, a mamadeira tem que ser trocada a cada 3 meses. Essa é a outra pergunta que eu ia te falar agora. Mamadeira, gente, muitas vezes fica com aquele cheirinho, não fica? Um cheirinho de leite, que a mamãe abre, por mais que lava, tal, não sei o que, dá aquela... fica aquele azedinho, né? Tem uma maneira correta pra esterilizar a mamadeira? Como que a mamãe pode tirar? Tem que ferver? Tem que pôr na água quente? O que é que tem que fazer? Lavar bem com água e sabão. Pode comprar aquela escovinha específica pra lavar a mamadeira mesmo. Depois que lavar, deixar ferver aí por uns 10, 15 minutinhos. E depois deixar secar no pano de prato limpo, né? Com a boca pra baixo. Depois é só fechar e aguardar a utilização. E o bico, troca também? Porque aqui eu vi que tem bicos que vendem separados, né? Olha, nessa daqui. Essa daqui, deixa eu ver a idade, que é, ó... Dois bicos... Ah, seis meses ou mais. Olha que legal. Aí a mamãe pode, por exemplo, deixar a mamadeira e trocando os bicos? O bico você tem que trocar sempre que houver necessidade, né? Porque ainda mais quando a criança foi maiorzinha e que não começou a nascer os dentes, eles vão furando, vão fazendo rasguinho. Então, assim, tem um rasguinho, tem um furo a mais, tem que trocar. Começou a ficar amareladinho, tem que trocar. E pra guardar a mamadeira em casa, tem alguma maneira correta? A mamãe fez o TT. Deixou o TT, deixa na geladeira, deixa fora, deixa só o pó e depois coloca água, né? Tem mães, amigas minhas que acostumaram o bebê a tomar mamadeira fria pra não precisar... Esquentar quando tá fora de casa, né? Isso, né? Então, eu levo com o pozinho, põe água fria, assim, tão prático, aquilo que tinha vontade de ter outro filho. Falei, gente, que coisa fácil, né? Tem algum truque? Na verdade, o leite tem que ser preparado na hora. Então, se a criança não aceitou, sobrou o leite, ele tem que ser desprezado. Tá? E na próxima mamada, tem que fazer o novo. Tá, então ficou aquele restinho de leite... Joga fora. Joga fora. Eu espero que todo mundo já saiba disso, né? Porque nossa mãe, a gente assim não merece, né? E merece, tá de ir das crianças. É, vamos lá. Então, tá bom, ó, seguinte. Quero agradecer a loja Mimo e Nino, que fica aqui na Badibacite, por ter emprestado pra gente as mamadeiras. Quero te agradecer também, Thaís, por você vir aqui conversar com a gente hoje. Mas você vai continuar com a gente na internet, certo? Certo. Pra tirar todas as dúvidas. Tirar todas as dúvidas. Mamãe que tá mandando dúvida aí pra gente no WhatsApp, a Thaís vai continuar aqui. Então, já vai agora. Depois desse bloco, a gente continua o nosso programa lá, tá bom? Acesse o portal do SBTinterior.com ou a página do Facebook do SBT e você. Minha voz tá daquele jeito. Thaís, obrigada. Obrigada a você. Beijo. Até mais. Porque agora a gente tem mais dúvidas pra tirar com a Marisa Marchiori, que é advogada e tá falando aqui sobre a licença amamentação. E me fala uma coisa, Marisa, que mamãe que tem direito a ter essa licença? Só quem é CLT? Sim. No caso, a empregada registrada. Se ela não for registrada, se ela for pessoa jurídica, se ela for só contratada, como fica essa negociação? É, no caso, ela sendo uma pessoa contratada, ela seria aí, no caso, uma pessoa jurídica ou ainda que seja uma pessoa física, contratada como autônoma. E nesse caso, ela não teria direito a essa estabilidade provisória no emprego. Aí ela teria que negociar, talvez, com o chefe. Como que ela vai fazer, né? Porque ela vai... Apesar de que quem é pessoa jurídica ou contratada já tem um horário mais flexível, né? Consegue encaixar dentro do seu dia a dia. Aí pode ser assim, um acordo conversado só? Como é que é? Ou não ter acordo? Basicamente, não teria acordo. Por quê? É um contrato de prestação de serviços que não visa essa estabilidade no emprego para a contratada, que no caso seria a mãe. Então, é uma situação sempre para se pensar, porque mesmo... Lógico, tudo é uma questão de conversar. Mas, em questão da CLT, não há nenhuma previsão para esse tipo de prestação de serviço. Uma estabilidade para esse tipo de contratação. Entendi. Bom, infelizmente, né? E, ó, depois a gente vai continuar nosso bate-papo também na internet. E eu quero te perguntar se existe algum modelo que a empresa pode criar, né? Para ajudar essas mamães que amamentam, né? Dentro da própria empresa. Se essa amamentação pode ser feita lá. Ou se a mamãe tem que sair. Se ela pode congelar o leite. Se ela, vou perguntar depois para a Thaís, se congelando ela pode só levar em casa, etc. Se tem empresas que têm esses modelos que pensam nessas mães, né? Que vai em um lugarzinho próprio para a mamãe amamentar ali. Depois na internet a gente conversa sobre isso. Combinado? Tá ótimo. Obrigada por ter vindo, tá? Obrigada. Eu que agradeço a presença aqui. Valeu. Tá gostando da moda de viola? Muito. Bom demais, né? Nazara é um belo cantor. Demais. Muito conhecido. Muito, muito. É uma honra, né? Receber um programa bom demais, né? Gente, só gente boa. Que só gente boa. Como é que tá a tua agenda, moço? Essa parte é muito interessante. Fizemos a gravação do DVD e estamos com 52 agendas agora até maio do ano que vem. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente finaliza agora junho e julho. É muito legal. Julho a gente já... O Brasil todo, graças a Deus. E existe um projeto para a gente, depois de maio, estar fazendo também alguma coisa fora do Brasil. Vamos estudar aí. E para levar esse espetáculo, o DVD está com um cenário muito lindo, está com uma estrutura de show muito legal. São 100 anos de história dentro do show, de homenagens a grandes intérpretes. É uma honra para mim poder interpretar essas canções. E a gente está tão carente disso, o Brasil está tão carente disso, de lembrar. A gente está falando aqui sempre o tempo todo, desde o início do programa, da família, das mamães. Isso é muito legal. E nós temos, no nosso cenário, uma casa de fazenda. Real, inclusive, com portas que se abrem, varandas. Os músicos, inclusive, tocam dentro dessa varanda. Foi algo muito inédito, algo bem orgânico, com plantas reais no palco. Está bem diferente, está bem lindo. Aquele sentimento mesmo dos nossos pais, da nossa voz. Quero te parabenizar por tudo isso. Obrigado pelo carinho. Você ter essa visão, por trazer para a gente. Porque, como eu disse, todo mundo está tão carente de coisas assim. Coisas quanto mais próximas da nossa alma, do nosso coração, da nossa natureza, do nosso princípio mesmo. Isso, os princípios. Acho que isso que está... Hoje você fez uma pergunta tão importante que eu fiquei aqui pensando sobre a sua pergunta. Porque, assim, é isso. Nós buscamos tanto chegar no objetivo e esquecemos de curtir o processo de estrada dessa conquista. E acho que nós todos temos que buscar isso. Começar a curtir mais a estrada. Porque a hora que você chega lá, já perde o sentido. Já conseguiu. É, verdade. Pode observar. Quando você consegue conquistar, a conquista já deixa de ser interessante. Mas a estrada ficou, o legado que é muito importante, né? Perfeito. É um prazer te receber aqui, viu? Que honra. Você vai continuar comigo na internet também, né? Opa, com certeza. Então, tá bom. Então, gente, fica com Deus você aí de casa. Obrigada pela companhia. Corre lá e se conecte agora. Que a gente vai tirar todas as dúvidas num bate-papo mais legal ainda na internet. Combinado? Um ótimo final de semana pra você. Fica com Deus. Nazário, fique à vontade. Obrigado. Homenagem às mães, né? É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira ou de ló Desta vida cumprida a só Sou caipira, pira, bora, nossa Senhora de aparecim Ilumina-me na escura e fundo o trem É de sonho e de pó